Bem vindos, aqui é Lecter do canal Ask Lecter, se é a primeira vez eu agradeço a sua inscrição e se você já acompanha o canal, sabe que ele é voltado para a resolução de exercícios nesse meio tempo eu estou fazendo uma playlist de eletrônica digital que já está no vídeo 24 veja, é mais de um vídeo por dia as vezes então é importante a inscrição para você receber as notificações porque não tem muita hora para o vídeo aparecer durante aí os últimos 10 dias eu acho que eu já subi 10, 15 vídeos vamos lá então, como encontrar um registrador e um endereço caiu na prova, eu vou mandar um abraço aí para o pessoal de Aparecida vamos lá, a gente acompanha o canal, né considerando a figura 12.7 do texto base Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações D, aí ele cita os autores reproduzida a seguir, está aqui a figura qual registrador será acessado pelo endereço 0101? pessoal, eu estou com a voz falhando, tá? estou com a garganta inflamada, então vou falar mais devagar qual endereço é do registrador 10? cuidado, eu tenho duas perguntas vamos analisar aqui o esquema desse aqui você fala, nossa, isso aqui é grande, vai dar trabalho não vai não não vai não, não assuste primeira coisa onde são esses registradores? estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai eu tenho até do registrador 0 ao 15 beleza, tranquilo nesse canto aqui, seleção de linha atenta, para selecionar a linha eu uso um decodificador eu só posso utilizar o A1 e o A0 para selecionar a linha e neste canto aqui do meu circuito eu tenho outro decodificador que seleciona a coluna que é sempre a 3A2 informação importante eu vou dar um o Ademir, o Ademir que fala assim dá um bisu é o Ademir? é se não for, perdão Ademir faz assim gente pegou um exercício desse vamos treinar uma coisa linha 1 faz um traço nele essa aqui é a linha 1 essa aqui é a coluna 1 treina aí essa aqui é a linha 2 essa aqui é a coluna 3 assim vai você vai deixar demarcado e quando ele falar de registrador registrador 10 ele está aqui marca no seu exercício aí faz uma linha no caso do 10 ele está na linha 2 coluna 2 beleza primeira coisa pra que? você vai ver como vai ser útil lá na frente bom, dado 0101 qual o registrador? essa aqui é a primeira é a primeira questão eu diminui o circuito qual ordem eu coloco? A3, A2, A1, A0 linha linha então está dado aí então está dado aí 0,1 no caso aqui os dois são 0,1, 0,1 mas podia não ser bom, então 0,1 o meu A3 vale 0 o meu A2 vale 1 o meu A1 vale 0 e o meu A0 vale 1 está aqui belezinha vamos buscar o registrador que linha que ele está? a linha só pode ser A1, A0 de novo o meu decodificador de linha seleção de linha decodificador só é A1, A0 não tem jeito o A1, A0 eu tenho é 0,1 então a minha linha vai estar em binário ele vai valer 0,1 cuidado transforma para o decimal neste caso binário para decimal 0,1 é igual a 1 você já sabe você já chegou nessa altura aí do curso você sabe transformar de binário para decimal se não souber não é demérito eu vou colocar um link na descrição onde eu ensino tá bom? então o meu decodificador de cara está na linha 1 o que eu faço? eu risco todo mundo da linha 0 2 e 3 para essa parte do exercício não me interessa se fosse de múltipla escolha qualquer outro que não envolvesse a linha 1 eu já desprezaria principalmente com o curso com o curso Petrobras coluna A3, A2 como você sabe Lecter só pode ser no meu seletor de coluna A3, A2 e o meu A3 vale 0 e o meu A2 vale 1 em binário como eu já falei o 0, 1 em binário ele é igual a 1 no decimal como eu acho o registrador bom, agora você vai cruzar a linha com a coluna ele tá na linha 1 lembra que era importante eu ter o tracinho faço o traço aqui ele tá na linha 1 e ele está na coluna 1 coluna 1 linha 1 coluna 1 é o meu registrador 5 vou voltar a imagem pra mostrar ele ampliadinho linha 1 coluna 1 só pode ser o 5 essa é a resposta dessa parte vamos pra parte 2 vamos lá aí ele inverte ele fala e o registrador 10 qual o endereço? registrador 10 eu identifico ele visualmente passo a passo pra você ele tá aqui que linha ele tá ele tá na linha 2 que coluna ele tá coluna 2 eu vou utilizar a mesma tabela porque a seleção de linha só pode ser o A1A0 que é o 01 e a seleção de coluna só pode ser o A3A2 tá aqui meu decodificador de coluna tá aqui A3A2 é 01 se ele tá na linha 2 coluna 2 linha 2 coluna 2 bom seleção de linha é A1A0 A1A0 é 01 deixa o copiadinho aqui e coluna só pode ser o A3A2 não tem jeito meu seletor de coluna é A3A2 A3A2 é 01 o 01 da linha vem pra cá e o 01 da coluna vem pra cá porque a ordem A3A2 A1A0 meu endereço é 01 01 espero que você tenha gostado eu gostaria muito de saber sua opinião se visualmente facilita ou você quer teoria em cima de teoria um abraço de Lecter eu agradeço sua inscrição